E aí galera, beleza? Então eu estou aqui fazendo um vídeo Meu gameplay, meu análise, sei lá, eu estou aqui fazendo um vídeo para poder mostrar o desempenho do Resident Evil 5 Agora com o meu processador novo Como você pode ver, antes o jogo ficava com um pouco de lag Quando eu estava fazendo o detorno dele, agora não dá mais Eu posso movimentar o personagem muito bem De jeito muito fácil, sem lag, com o movimento perfeito Muito bom mesmo Então, olha só, gráfico ótimo Eu vou recomeçar o detonado, tá? Eu só quero explicar, eu vou recomeçar o detonado Só que dessa vez eu acho que eu vou querer jogar com o Crazy, em vez de ser com a Sheva, sabe? Então eu vou recomeçar aqui, mas eu vou mostrar o desempenho do Resident Evil 5 Aqui, eu vou jogar só um pouquinho, zoar, olha só, uma porrada comendo aqui Deixa eu ver, olha, o cara olha para lá, está olhando para ele Nossa Quero ficar batendo aí na própria mão Daqui a pouco eu vou poder fazer um buraco na mão, é só botar no pinto e bater uma Então Está aqui, bom, quando você pode ver o desempenho do jogo está muito bom E olha lá que está aqui, olha só as configurações que está Está aqui, olha Resolução está no máximo Tela cheia, 60Hz que é o máximo 5mm vertical sim Quadros por segundo variável Eu, esse anti aliás aqui, olha, coloquei no máximo Defox clausiano, eu coloquei no máximo Aqui sim, detalhes de sombra, textura e nível de gráfico geral tudo alto, isso está tudo no máximo E está perfecto, está ótimo Não dá lag, eu posso jogar do melhor jeito possível, cara É uma coisa mais Muito bom Sem lag, rodando perfeitamente bem Bom, como o MF Walkthrough dizia, esse é o cara do miojo, né Eu acho engraçado É uma boa ideia essa do cara do miojo, né Então vamos lá, vamos pegar aqui as armas, deixa eu ver como é que eu desempenho Olha só, mirar, correr Antes o Achevo, o personagem que eu usava, ele andava travando, agora não, pô Vamos pegar aqui, olha Não dá, o movimento do personagem está perfeito agora, eu posso, nossa Jogar à vontade agora, gravar, fazer o que quiser Bom, aqui eu vou Tem um bug, um bug, bug, sei lá Que aqui, eu não sei, acho que tem que vir correndo assim, ó Aqui vocês cortam o cutscene e saem correndo, ó Tem que correr assim, mais ou menos Olha só o que acontece, é Ah, não deu É porque apareceu uma gene fantasma, ele aparecia e sumiu Eu não sei dizer, não sei fazer esse bug, não É coisa do MF, ele que sabe, não sei não Então tá, vamos lá, quebrar aqui Só mostrando desempenho mesmo, depois vou matar uns ganados aí pra ver como é que tá Ué, Achevo, não vai pegar não? Uma mulher burra Pegar, combinar aqui, não, uma vou dar pra... pra Achevo Então tá, já é, então, vambora então, né Nossa, o gráfico desse jogo é muito bom, cara Pra 2009, nossa, é muito bom mesmo Cheguei Então, eu queria continuar, começar o Detronar de novo E dessa vez eu tô entendendo mais do game, entendeu Isso aqui é só pra mostrar o desempenho mesmo Vamos lá então, aqui vai vir o primeiro ganado Quer dizer, imagine, então vamos lá, dá um tiro ali, ó Aí Ah, não deu Solta Droga, desculpa, tá gente Tô tentando dar um Neck Breaker aqui nele Aqui vai dar, valeu Aí, ó Tá, Neck Breaker Ok, então vamos lá Vou matar mais um pouquinho deles Pra ver como é que tá Então, o desempenho tá muito bom Eu Só então, né Só pra mostrar mesmo Vou mostrar de outros jogos também Que também davam lag antes Vou mostrar outros jogos pra vocês ver como é que ficava antes Ah, que melhor daqui Aqui vai vir uma porrada de Magine Aí é só a gente vazar mesmo Correr Eu vou parar lá na frente, mas jogar só um pouquinho mesmo o vídeo, sabe Quero matar uns Magines ainda Antes de parar Tem erva aqui Tem erva aqui Bom, o que mais que a gente tem aqui Deixa eu ver, até tem uma granada Chega, chega mais chefe Vamos abrir isso aqui Beleza Ok, vamos lá Ah tá, aqui a parte do esgoto É só jogar só mais um pouquinho Só, só mais um pouco mesmo Pra ver como é que fica aqui o desempenho Perdão, pra ver se vai dar lag quando vê um monte de Magine Mas acho que não vai não Qualquer coisa diminui um pouco o gráfico Mas acho que não vai não Cadê tu, chefe? Toma Isso aqui é mil Ok, antes eu dava, era meio ligado mesmo O jogo agora tá legal Ok Então tá Jogar só mais um pouco Ver a Cheva enganada Magine Pô, me confundo com O bicho lá do Resident Evil 4 Confundo Vou dar uma erva aqui pra Cheva Combina aqui, vai Combrina, querida Ah, não dá pra combinar não Então vai tomar na turma Fulinho com ele Nossa, que legal Nossa, que que eu tô fazendo isso, velho Vou sair pra matar Chega mais Deixa eles vir Chega mais, imagina Ah, já acabou essa munição Sua alta Ah, vai ficar sem munição Então, não vai ter munição Então dá pra gravar Porque não me dá lag Toma Entendo Chega mais Ok Então, o game não tá dando lag Dá pra gravar Fazer o detonado Perfeitamente bem E ok Vou encerrar o vídeo por aqui Só matar esse outro aqui Valeu tio Valeu galera Até a próxima Não esquece de dar um joinha Se inscrever Essas coisas Muito obrigado Valeu galera Fui Abraço